Música Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 15ª aula dessa Maratona de Estudos. E aí, não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. E que essa aula tem como público-alvo vocês, alunos, do oitavo ano do Ensino Fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre dízimas periódicas a partir da página 29. Então, na aula anterior, nós iniciamos o nosso estudo, mas não chegamos até as dízimas periódicas. Na aula anterior, nós vimos como representar uma fração em forma de decimal. Nós vimos a divisão entre o numerador e o denominador de uma fração. Aí, nós vimos que essa divisão era uma divisão exata. Não sobrava resto, mas que o resultado dessa divisão, o quociente, era um número decimal. Era um número decimal com finito números de casas. Mas aí, em algum momento, nós vamos nos deparar com divisão ou divisões inexatas, ou seja, que sobra resto, e o número de casas no quociente é decimais infinitos. Então, o objetivo dessa aula é analisar a relação entre a fração e as dízimas periódicas. Então, não esquecemos que para nós transformarmos o número fracionário em um decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. E aí, dependendo do quociente, a gente representa um número fracionário para um número decimal. Então, vamos iniciar fazendo algumas transformações. Olha, ele pede, transforme as frações abaixo em números decimais, fazendo os cálculos no caderno, e confirme-os com uma calculadora. Depois, responda aos itens abaixo. Ou seja, aqui nós temos alguns números fracionários, que nós iremos representar em forma de decimal. Para fazermos isso, nós precisamos dividir o numerador pelo denominador. Nós iremos fazer aqui, você aí no caderno e eu aqui na lousa. Depois, nós iremos conferir, ou você vai conferir aí com a calculadora. E em seguida, nós vamos ver o que ele quer explorar ainda em relação a essa divisão. Vamos juntos? Então, lembre-se. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vez 4, 4. E 7 menos 4 sobra 3. 3 não pode ser dividido por 4. Nós vamos baixar um 0. Quando nós baixamos um 0, vamos adicionar uma vírgula aqui. Ficamos com 30 dividido por 4. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Baixei o 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 20, nada. Concluímos a nossa divisão. Nessa divisão, nós encontramos um número decimal exato. Ou seja, um inteiro e 75 centésimos podem representar a fração 7 quartos. Aí agora, ele está querendo que nós representemos uma outra fração, um sexto, também através de decimais. Vamos continuar com essas divisões? Então, vamos usar também o algoritmo da divisão. 1 dividido por 6. Lembre-se. 1 não pode ser dividido por 6 porque ele é menor. Vamos adicionar um 0 aqui. Colocar 1 aqui abaixo. Adicionar um 0. Adicionar uma vírgula. Ficamos com 10 dividido por 6. 10 dividido por 6 dá 1. 1 vez de 6 dá 6. 10 menos 6 dá 4. Aí, nós vamos baixar um outro 0. Vamos ficar com 40. 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6 dá 36. E 40 menos 36 dá 4. Vamos baixar um outro 0. Fica também 40 dividido por 6. Dá 6 novamente. 6 vezes 6 dá 36. Para chegar a 40, 4. Baixa um 0 novamente. 6 novamente. Ou seja, gente, nós vamos ver aqui que essa é uma divisão infinita. Ou seja, o resto agora é sempre o mesmo. É 4. Nós estaremos sempre fazendo a mesma divisão. 40 por 6. 40 por 6 é sempre 6. Não é exata. Sobra o mesmo resto. Então, essa é uma divisão infinita. Aí, ele quer saber aqui qual é o resto da divisão no item A e no item B. Então, no item A, a nossa divisão foi exata. Não teve resto. Então, já no item B, essa é uma divisão infinita, sempre com o mesmo resto. Vamos continuar respondendo? Então, aí ele quer saber o seguinte. Considerando o valor do resto da divisão de 7 por 4 no item A, o que dizer sobre a representação decimal dessa fração? Então, nós vimos que a representação dessa fração é um decimal exato, um inteiro e 75 centésimos. Não houve resto, porque foi uma divisão exata. Então, nós conseguimos representar uma fração 7 quartos por um decimal, um inteiro e 75 centésimos. Já no item B, ele quer saber, na segunda divisão do item B, o algarismo 6 aparece infinitamente. Como podemos classificar esse quociente? Olha, esse quociente, ele é um decimal inexato. Ele apresenta infinitas casas decimais. Nós vimos que o resto era sempre o mesmo, então nós não conseguiríamos findar ou concluir aquela divisão. Nesse caso, nós vamos chamar esse quociente de uma dízima periódica. E aí, nós vamos nos aprofundar mais sobre dízimas periódicas. Então, dízimas periódicas são todos os números decimais inexatos. Eles não têm fim. Aí, nós representamos por uma reticênciazinha, ou seja, esses três pontos, para indicar que não há fim. Segundo, as dízimas periódicas, elas podem ser classificadas em simples e compostas. Dízimas periódicas simples são aquelas que, na parte decimal, apresentam sempre números que estão se repetindo periodicamente. Ou seja, aqui nós temos uma dízima periódica. Se você observar, o número 5 está se repetindo periodicamente infinitas vezes. Mas, depois da vírgula para a direita, nós temos apenas uma parte que é periódica. Aqui nós temos também uma dízima periódica. Ele tem a parte inteira, que é a que está antes da vírgula para a esquerda. 6. A parte periódica é a que fica depois da vírgula para a direita. Nesse caso, é o 13 que está se repetindo periodicamente. É um número formado por dois algarismos, mas é um único número. Na letra C, nós temos também uma dízima periódica. Preste atenção que a dízima periódica, às vezes, a gente escreve assim. Coloca uma certa quantidade de repetinência, depois coloca a reticência para indicar que é infinita. Mas, também, nós podemos indicar assim. Colocaremos um tracinho acima do período. Aqui ela está dizendo que é uma dízima periódica simples. E que essa dízima periódica simples é o 17, que se repete periodicamente. Já na letra D, nós temos, depois da vírgula para a direita, na parte decimal, números periódicos e números não periódicos. Ou seja, números que se repetem periodicamente, infinitas vezes, e números que não se repetem. Olha, antes da vírgula para a esquerda, nós temos a parte inteira, o 8. Depois da vírgula para a direita, nós temos a parte decimal. Na parte decimal, estão os números que se repetem periodicamente ou os que não se repetem. Nesse caso, o 2 e o 8 são números que não se repetem periodicamente. Já o 1 é o número que está se repetindo periodicamente, infinitas vezes. Então, nós estamos dizendo que aqui é uma dízima periódica composta. Dízima periódica composta é aquela formada por números que se repetem periodicamente e números que não se repetem periodicamente, depois da vírgula para a direita. Assim também como na letra E, nós temos 8, 7, 6 e 5, que são números que não se repetem. Já o 7 é o período, é aquele que se repete periodicamente. Também estamos classificando como dízima periódica composta. Mas depois nós vamos ver que nós temos dízima periódica simples, dízima periódica composta e um número que é infinito, mas que não tem parte periódica. Então, vamos analisar aqui um probleminha. Ao trabalhar a transformação de frações em dízimas, o professor Rodrigo pediu para o seu aluno Eric encontrar o número decimal correspondente à fração 5,33 avos. Eric ficou com dúvida sobre a divisão de 5 por 33 e acabou cometendo um erro. Veja, então, a fração 5,33 avos é uma fração que precisa ser representada sob forma de número decimal. O professor pediu para Eric fazer essa transformação. Eric, ao efetuar a divisão, ele se atrapalhou, porque ele teve dúvidas e cometeu erros. Vamos analisar? Então, está aqui a divisão feita por Eric. Você aí de casa analise essa divisão. Nós aqui estamos analisando. E aí, nós vamos ver onde que Eric errou. Aí, nós iremos localizar o erro de Eric. Para nós localizarmos o erro que Eric cometeu, nós precisamos efetuar essa divisão de forma correta. Vamos efetuar juntos? Então, nós estamos querendo dividir 5 por 33. Sabemos que não pode, porque o 5 é menor. Então, nós vamos colocar, baixar o 5 aqui, baixar um zero, colocar o outro zero aqui, porque nós não podemos dividir 5 por 33. Como baixamos esse zero? Vamos colocar essa vírgula. Ficamos com 50 dividido por 33. Dá 1. 1 vez de 33 dá o próprio 33. E 50 menos 33 dá 17. Então, ficamos com 17. 17 não pode ser dividido por 33. Vamos baixar o outro zero. Ficamos com 170. 170 dividido por 33 dá 5. 5 vezes 33 dá 165. 170 menos 165 dá 5. Aí, vamos baixar o outro zero. Ficamos com 50 dividido por 33. Dá 1. 1 vez de 33 o próprio 33. Para chegar em 50, dá 17. Baixando o outro zero, ficamos com 170. 170 dividido por 33 dá 5. Então, essa divisão é infinita. Ela é uma divisão inexata. Vai sobrar sempre os mesmos restos. E o quociente também será infinito. Portanto, nós já classificamos aqui como uma dízima periódica. O que nós vamos ver agora? Onde que Erick errou na divisão? Então, na divisão de Erick, ele errou por quê? Ele fez aqui que 5 vezes de 33 dá 170. Porque, nesse caso, ele colocou que o resto é zero. Ele disse que era uma divisão exata. Mas essa divisão não é exata. Nós estamos vendo que essa divisão é inexata. Então, aí ele quer saber qual foi o erro cometido por Erick. Então, nós vimos que na divisão de Erick, ele definiu aquela divisão como divisão exata. Mas nós vimos que a divisão não é exata. Ela é uma divisão inexata. Na letra B, ele quer saber. Encontre o decimal correspondente a essa fração. Nós já encontramos o decimal. É um decimal infinito. É uma dízima periódica. E aí, na letra C, ele quer saber. O resultado é encontrado. É um decimal exato. Uma dízima periódica. Simples é uma dízima periódica composta. Explique. Então, ali é uma dízima periódica simples. É um número só que irá se repetir periodicamente. É 15. Nós vimos que foi 0,15151515. Ali é uma dízima periódica simples formada por dois algarismos. É o 15 que irá se repetir periodicamente. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar o problema proposto lá no formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro. Ainda não esqueça de solucionar o problema. Legenda Adriana Zanotto